Bem-vindos a mais uma aula de Biologia Comigo o professor Jonas Aranza A aula de hoje é sobre vírus e bactérias Nós vamos estudar as suas características, na verdade O processo reprodutivo desses vírus e bactérias De extrema importância e isso consta bastante nos nossos vestibulares Bactérias e vírus são popularmente conhecidos como germes Organismos minúsculos que só são vistos através de um microscópio Eles estão espalhados pelo mundo em quantidades incontáveis Muitos são inofensivos, outros até benéficos Mas existem alguns que nos deixam com medo Pois são capazes de matar violentamente Somente quatro deles, a peste negra ou peste bubônica A tuberculose, a varíola e a gripe espanhola Mataram juntos mais de um bilhão e meio de pessoas em todo o mundo Na aula de hoje, vamos saber o que são bactérias e vírus E conhecer algumas das espécies que mais causam danos à nossa saúde E as formas de proteção Vamos falando dos vírus agora para vocês Você não pode esquecer que vírus dentro da classificação biológica Ele é considerado um caso a parte Por que Jonas? Porque justamente eles não são células Eles são seres acelulares, tá ok? Por que eles não são células? Justamente porque eles não têm metabolismo próprio Isso torna a gente a obrigatoriedade de todos os vírus serem indivíduos parasitas É, para que ele possa realizar as suas funções Isso torna a obrigatoriedade de ele fazer o que? Infectar uma célula Quando ele vai infectar uma célula Ele utiliza o mecanismo da célula para realizar as suas determinadas funções Então não esqueçam que vírus são seres acelulares Obrigatoriamente parasitas Nós não podemos esquecer que a única estrutura Quer dizer, as únicas estruturas que um vírus tem É apenas uma capa de proteína Um capsídeo, tá ok? E um material genético Material genético esse, gente, que pode ser DNA ou RNA Só não pode esquecer que aqueles vírus que são constituídos de RNA Mais uma enzima denominada de transcriptase reversa Esses vírus, eles são caracterizados como retrovírus Como por exemplo o vírus do HIV O vírus da AIDS, ele é um retrovírus por quê? Porque ele é constituído de RNA E mais uma enzima transcriptase reversa Bom, não esqueçam o ciclo do HIV Não esquecer que o vírus da AIDS, ele é um retrovírus Lembra por que ele é um retrovírus? Que ele tem o quê? Ele tem material genético como RNA E mais uma determinada enzima que nós denominamos de transcriptase reversa Vamos ver o ciclo aqui O ciclo reprodutivo desse HIV Ele é específico de uma célula importante no nosso organismo Que eu particularmente chamo de célula general Porque ele vai justamente infectar a célula linfócito T Ela é general porque ela produz os nossos combatentes Ela vai produzir os nossos anticorpos Vamos ver como é que funciona esse ciclo aqui do HIV? Olha só, viaja comigo Nós temos aqui esse vírus Não esqueçam que esse vírus, ele é um vírus envelopado Vejam que ele está aqui, né? Sendo reconhecido por moléculas glicoproteicas do linfócito T Então você percebe que ele vai aqui apenas injetar esse material genético Juntamente com o quê? Com a enzima transcriptase reversa Nós não podemos esquecer que também nós temos outras enzimas importantes Que nós chamamos de enzimas integradas Mas você percebe aqui que quando entrou esse RNA A enzima transcriptase reversa, gente Perceba o que ela vai fazer aqui Olha só o que ela vai fazer Ela está pegando esse RNA aqui E transformando em filamento duplo E você sabe muito bem que quando se trata de um ácido nucleico Com duplo filamento, nós caracterizamos aí como sendo um DNA Beleza? Então você percebeu que essa enzima transcriptase reversa Ela transforma o RNA do vírus da AIDS em um DNA E o que vai acontecer agora? Esse DNA desse vírus que foi produzido Que nós denominamos inclusive, gente De um provírus Então provírus foi justamente esse DNA Que acabou de ser sintetizado O que que acontece com ele? Ele vai ser integrado ao núcleo da célula Vejam só Olha só ele entrando aqui no núcleo da célula E quando ele entra no núcleo da célula linfócito T Ele passa a integrar, na verdade Ao DNA principal da célula linfócito T O interessante é que Esses genes que se encontram no DNA do provírus Eles acabam inibindo os genes da célula general Percebam agora que somente onde existe o DNA do vírus O provírus É que começa a formar elementos esses Que vão migrar para o citoplasma Como você está percebendo E quando esses elementos chegam no citoplasma Vai ocorrer a formação de quê? De síntese de proteínas dos vírus E aí existe uma outra enzima Que é a enzima protease Olha só a enzima protease agindo sobre essa proteína Essa molécula pode-peptídica Que foi justamente produzido pelo DNA do vírus Essas enzimas proteases Cortam essas proteínas Como você está percebendo E começa a formar aí novos vírus Mas olha o que vai acontecer Presta atenção Quando esses vírus aqui eles são formados Ele sai dessa célula E tu percebe que quando ele sai da célula Ele empurra um pedaço da membrana plasmática Ele empurrou um pedaço da membrana plasmática Ficando o quê? Um vírus envelopado Um vírus constituído de um envelope também Lipoproteico Então vejam a função e a importância da enzima transcriptase reversa No caso do vírus HIV Agora vamos ver o ciclo reprodutivo, gente, dos bacteriófagos Mas muito cuidado Quando se fala em vírus bacteriófagos São vírus que infectam bactérias Existem dois tipos de ciclo O ciclo lítico E o ciclo lisogênico Vamos ver primeiramente o ciclo lítico? Viaja comigo aqui Olha só Lá vem esse vírus O vírus vai atacar a célula Vejam que ele adere O seu capsídeo na membrana plasmática da bactéria Mas ele só injeta esse material genético Percebam que quando ele injeta o material genético No ciclo lítico Esse material genético começa a partir de agora Sintetizar novas proteínas dos vírus Como a gente está percebendo aí Depois que ele sintetiza novas proteínas virais Nós teremos aí a montagem do ciclo lítico Montagem por quê, hein, Jonas? Porque começa Vejam só o que está acontecendo Viram a proteína sendo formada E agora cada proteína está formando um novo vírus Olha só Vai ter um momento que essa célula vai ter tantos vírus Olha o que vai acontecer com a célula Ó, estourou, né? Ela sofre um processo que nós chamamos de lise Então cuidado com isso, gente Quando falar pra você sobre ciclo lítico É o ciclo que causa o quê? A lise celular Isto é, o rompimento Mas não vamos esquecer de um detalhe importante Primeiro nós tivemos a adesão do vírus na célula Depois nós tivemos a penetração do seu material genético Depois nós tivemos a síntese Que foi a produção da síntese de proteínas do vírus Depois nós tivemos a montagem de novo vírus E por último nós tivemos o quê? A lise celular Falou em lise, o ciclo é ciclo lítico Tá ok? Agora, não esqueçam de um outro ciclo de bacteriófago Que é o ciclo lisogênico Eu particularmente costumo dizer pro meu aluno Que no ciclo lisogênico Esse determinado material genético do vírus Vai ficar em forma de latência Vamos viajar comigo aqui, ó Viaja só Tá percebendo que vai ocorrer o processo de adesão Lá vem o vírus Ele vai aqui chegar e aderir na bactéria Ele vai injetar esse material genético na bactéria Mas perceba um detalhe importante aí Esse material genético, tu estás notando que ele vai fazer parte do material genético da célula E não vai inibir nenhuma função da célula aí A célula continua com suas atividades metabólicas Tu percebe que a célula continua se produzindo A uma, dando origem a duas Duas, dando origem a quatro Então ele vai ficar numa fase de latência Mas não esqueça um detalhe que vai acontecer aqui Todo ciclo lisogênico Um dia ele vira ciclo lítico Por quê? Porque vai ter um tempo, né Que esse material genético do vírus Que está introduzindo, como você está percebendo aqui No material genético da célula da bactéria Vai ter um dia que ele começa a manifestar Não é verdade? Ele começa a se manifestar E ele começa a sintetizar as proteínas dos vírus Como você está percebendo aí agora E depois que ele sintetiza as proteínas dos vírus Ele vai formar novos vírus E consequentemente ele vai ocasionar o quê? A lise da célula Então você percebeu que no ciclo lisogênico Na verdade o vírus fica numa fase de latência E é lógico que posteriormente a fase de latência Meu amigo, ele entra no ciclo lítico Então não esqueça Todo ciclo lisogênico um dia se transforma No ciclo lítico Que é onde vai ocasionar o quê? A lise da célula